E aí pessoal, beleza? Vamos continuar com os nossos tutoriais aqui. Eu vou passar para vocês agora como vocês fazem furos e vigas, tá? Eu fiz aqui três vigas aqui no AutoCAD, usando o comando vigas do Doom. E nós vamos fazer os tipos de furos que ele nos oferece a fazer aqui. Onde está o aplicativo Furos aqui, ó? Na guia aplicativo 3, é esse do meio aqui, ó. Furos. Vou acessar ele aqui, ó. Vamos colocar ele na lateral aqui. Vamos fazer... Existem três tipos de furos. O primeiro aqui é circular. Minha viga tem 12 centímetros. Vamos colocar raio aqui de... 4 centímetros, por exemplo. Quando eu clicar OK aqui, ó. O que o Doom me solicita? Permite de selecionar a viga. Confirma, com Enter, né? E agora o início do furo. Eu tenho que indicar dois pontos do furo, início e final. Eu quero que o centro do furo seja aqui nesse nível dessa linha. E agora o final. Lá no final dela aqui vai ser os 6 centímetros da largura da minha viga aqui. Ele pergunta pra mim aqui. Tá certo o furo? Se tiver certo, você clica sim. Se não, você clica não e desfaz o comando, ok? No caso nosso, aí tá certo. Ele retorna com a tela dele aqui, ó. Então, furo circular dessa maneira. Seleciona a viga, depois confirma o ponto início e ponto final. Tipo 2, é esse tipo aqui, ó. Hexagonal aqui, ó. Eu posso ter ele, o hexágono, inscrito no círculo ou círculo inscrito, em rota. No caso aqui, vamos fazer inscrito. O raio do círculo aqui. Vamos deixar 4 centímetros. Quantos lados eu quero o meu polígono? Vou pôr de 5 lados aqui, ó. Digite 5 aqui, ó. Clico OK. Ele pede de me selecionar a viga. Confirmo. Informo o... O P1 do furo, né? O início aqui, ó. E o P2 lá. Ele faz... E solicita a resposta. Tá certo? Tá OK. Sim. Vocês veem as facilidades que tem pra fazer furo dentro do... Do madeira. E o tipo 3, pessoal. É esse tipo aqui, ó. Quadrado. Qualquer medida... Meu quadrado aqui. Esse for o quadrado. Vou pôr aqui 5 centímetros, por exemplo. Na verdade, é uma medida... É... Poligolar de 4 lados, né? 5. E aqui vou pôr 5, que vai ser um quadrado. OK? Vou selecionar a viga. Ponto início. E o ponto final. Tá OK? O furo aqui? OK, sim. Ele retorna aqui. Vamos sair. Agora vamos orbitar. Comando view, né? Orbit. Deixa eu colocar no modo mais realista aqui, ó. Exaltive realístico. E no modo... Perspective aqui também. Então, tá. Tá aí os furos que ele fez pra gente. Do jeito que a gente configurou. Tá aí mais esse aplicativo aí, que faz furos dentro de bicas, de acordo com a sua necessidade aí. Usando o DUM Madeira. Se você é um profissional da AI, que é um aplicativo para projetos de madeiramento, entre em contato com a gente. Solicite já o seu DUM Madeira. Ok? Valeu! Tchau. 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 Tchau.